De criança para criança Criando Juntos, episódio de hoje, a estação mal-assombrada Era uma noite chuvosa quando o trem partiu da estação central em direção à cidade grande Entre os passageiros estava a senhora Maria Helena, uma velhinha simpática que visitava sua família Ela se sentou-se ao lado de um jovem rapaz de terno e gravata que estava muito concentrado em seu notebook De repente, o trem deu um solavanco e parou bruscamente Todos os passageiros ficaram agitados e preocupados A senhora olhou para o rapaz ao seu lado e perguntou O que você acha que aconteceu? Será que houve um acidente? O rapaz respondeu Não sei ao certo, mas parece que estamos parados na linha do trem há um tempo Vou ligar para a estação e perguntar o que está acontecendo Ele pegou seu celular e digitou o número da estação Enquanto isso, a senhora Maria Helena olhou para a janela e percebeu algo estranho Ela disse Olha só aquela barraquinha de ventrílocos, ela está vazia e o vendedor sumiu O rapaz olhou para fora e concordou Estranho Talvez ele tenha ido buscar mais suprimentos Mas quando o trem finalmente chegou na estação A polícia estava esperando por ele Descobriu-se que a barraquinha de ventrílocos havia sido roubada e o vendedor estava desaparecido A senhora Maria Helena e o rapaz foram chamados para testemunhar e ajudar na investigação Mas a senhora Helena não conseguia tirar da mente um som perturbador que tinha ouvido no último vagão do trem Ela relatou à polícia Eu sei que isso parece estranho Mas tive a impressão de ter ouvido algum barulho no último vagão do trem Com essa nova pista, a polícia decidiu investigar E lá estava ele A polícia encontrou o vendedor adormecido profundamente, rodeado por bonecos de ventrílocos macabros Graças à observação da velhinha, o vendedor foi encontrado No entanto, o crime permaneceu sem solução A partir daquele dia, a estação de trem ficou conhecida como A estação mal-assombrada Música Silipe que já estava indo